CAPÍTULO II. CÓDIGO DE PROCESSO ÉTICO TÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS CAPÍTULO I. DO PROCESSO Artigo 1º. Apuração ética, nos Conselhos Regionais de Farmácia, reger-se-á, por este Código, aplicando-se, supletivamente, os princípios gerais de direito aos casos omissos ou lacunosos. Artigo 2º. A competência disciplinar é a do Conselho Regional de Farmácia em que o faltoso estiver inscrito ao tempo do fato punível em que incorreu, devendo o processo ser instaurado, instruído e julgado em caráter sigiloso, sendo permitida a vista dos autos apenas às partes e aos procuradores constituídos, fornecendo-se cópias das peças expressamente requeridas. § 1º. No decurso da apuração ética, poderá o profissional solicitar transferência para outro Conselho Regional de Farmácia, sem interrupção do processo ético no Conselho Regional de Farmácia em que se apura a falta cometida, devendo o Conselho Regional de Farmácia julgador, após o processo transitado em julgado, informar ao Conselho Regional de Farmácia em que o profissional estiver inscrito quanto ao teor do veredicto e a penalidade imposta. § 2º. Por se tratar de direito intertemporal, o processo ético não será suspenso nem encerrado na hipótese de pedido de desligamento ou cancelamento de inscrição profissional, e deverá seguir seu regular procedimento. Art. 3º. Os Conselhos Regionais de Farmácia instituirão comissões de ética com a competência de emitir parecer, justificadamente, pela abertura ou não de processo ético-disciplinar, sendo que a decisão denegatória deverá ser submetida ao Presidente do Conselho Regional de Farmácia para deliberação. § 1º. Cada comissão de ética será composta por, no mínimo, três farmacêuticos nomeados pelo Presidente do Conselho Regional de Farmácia e homologados pelo Plenário, com mandato igual ao da Diretoria. § 2º. Compete à Comissão de Ética escolher, dentre os seus membros, o seu Presidente. § 3º. É vedada a Diretoria, aos conselheiros e empregados do Conselho Regional de Farmácia a participação como membro da Comissão de Ética. § 4º. Verificada a ocorrência de vaga na Comissão de Ética, o Presidente do Conselho Regional de Farmácia indicará o substituto para ocupar o cargo, mediante homologação pelo Plenário e mandato igual ao da Diretoria. § 5º. Os custos necessários à realização dos trabalhos da Comissão de Ética deverão ser arcados pelo Conselho Regional de Farmácia, vedado o pagamento de qualquer tipo de gratificação aos seus membros. Art. 4º. A apuração ética obedecerá cronologicamente para sua tramitação os seguintes passos. Art. 5º. Inciso 1º. Recebimento da denúncia. Inciso 2º. Instauração ou arquivamento. Inciso 3º. Montagem do processo ético-disciplinar. Inciso 4º. Instalação dos trabalhos. Inciso 5º. Conclusão da Comissão de Ética. Inciso 6º. Julgamento. Inciso 7º. Recursos e revisões. Inciso 8º. Execução. Art. 5º. Compete ao Conselho Regional de Farmácia processar e julgar em primeira instância os profissionais sob sua jurisdição e seus membros colegiados, inclusive gestores e conselheiros, observado o princípio da segregação. Art. 6º. Compete ao Plenário do Conselho Federal de Farmácia julgar em instância recursal os processos disciplinares éticos. Art. 2º. Instalação do Conselho Federal de Ayumbing. Art. 1º. Injustação dos plantados. Art. 1º. Iniver. Art. 1º. Inicio 6º. In sinais. Art. 1ª. Inicio 7º.�aux sejaalamual. Deza瑶 – Inter أوface KOHHOLA deромateu 1º Inicio 9º Inicio 9º o Inicio 8º Inicio 8º Obrigado.